É, mano, a Magna vai fazer diferença, velho. Quase que fiz merda, pirata. Não tava gravando. Ainda bem que tem o F10. Nossa. Bom, aqui, aqui, você... Oh! Vai bater na mão aí. Então você pode ficar no 2, tá, valeu? Tá, eu tenho que lembrar aqui como é que é o caminho. Eu também não lembro mais nada daqui. Eu sei que por aqui tem um, aqui tem um, tá, valeu? Eu não queria pegar isso. Mania de Proximity Bomb aqui, velho. Tem outro. Tem combo time aqui pra dentro, tem que lembrar. Aqui tem a galinha também. Tem galinha. Duas. Eu não sei se é nem isso. Eu já vou até pegar essa galinha, velho. Uhum. Ó, vou pegar um combo time. E a gente já começa matando e andando. Acho que dá pra fazer isso. Beleza. Não, tio, eu tava querendo abrir o baú, mas vocês são muito mal educados, velho. Bom, eu comecei aqui, eu batei uma galinha e comecei o fogo. Boa, boa, boa. Ah, ele dá um headshotzão. Ele dá um headshotzão. Quer dizer, dá um socão depois do headshot. Ah, eu sou o soco mata. Exato. Não todos. Tem alguém aqui ainda? Não. Mata aí, mata aí, mata aí, mata aí, mata aí. Eu gosto do quick. Nossa, matei. Nossa, matei. Aqui a galinha, aqui a galinha. Foi muito aqui agora. Matei a galinha. Vou andar aqui pra dentro em direção ao outro combo time aqui. Esse tem que ficar mais de olho na munição, velho. Sim. Aquele outro cara tinha bala pra caralho. Esse daqui não tem tanta bala, não. Um, isso aqui eu vou ter que derrubar no chão. Ah, merda, não. Buru, buru. Nossa, nem um gancho dele não mata. Você não vai me matar no explosivo, não. Você não vai me matar no explosivo, não. Minha mãe. Matou aí, né, o taco. O cara explodiu um amiguinho, eu acho. Essa arma aqui quase não tem critical, velho. O bom dela é isso. Acabou aqui comigo. Segura o combo aí. Tá de boa. Deixa eu descartar isso aqui. Opa, voltou, voltou. Você não vai me bater sem cabeça, né, cuzão? Obrigado. Tô indo pra ir pra fora. Acabou o zumbi comigo, hein. Beleza. Deixa eu pegar esse egg aqui. Tá vindo baratão. Segura muito o combo aí, por favor. Tô segurando, tô segurando. Meu amigo. Errei o tiro nela. Não. Ah, matei ela, matei ela, matei ela, matei ela. Pô. Ah, ela deixou um spray full, nem vou comer. Tem zumbi aí? Tem. Boa, mantém o combo aí. Caraca, não. Vem munição, velho, da minha metranta. Tem aqui pra dentro, tem aqui pra dentro. Beleza. Que isso, já tamo melhor do que eu imaginava, pirata. Não é? Não mata com um tiro de shotgun? De shotgun não, de magro, mano. Como assim, o Cefalo não morre com um tiro de magro, não? Ai, nossa, tu quase morrendo. Ó, tem munição aqui. Eu tenho cura aqui, se você vier pra cá. Beleza. Ai, fui pro lado errado. Eu quero só isso, era isso aqui. Ai, carreguei. Nossa, ainda bem que ele desviou de mim, vai. Desce aí, desce aí que eu te curo. Desce aí que eu te curo. Aham. Agora dá pra descer. Descer. Nossa, não te curei. Eu tava longe, foi mal. Calma aí, eu vou dropar aqui um ovo aqui, o de ouro. Beleza. Ah, não, eu tenho que te... Nossa, eu tenho que te dar o ovo, não ia dropar. Aham. Foi mal, pirata. Eu tenho outro ovo branco aqui, posso te dar. Posso, tem que chegar perto. Ah, eu tô com o gordinho aqui, mantém o combo. Boa. Ative. Eu tô aqui perto. Deixa eu te dar o ovo aí, de ouro. É um fraquinho, mas vai te dar uma ajuda. É o combo, combo, combo. Linda. Calma aí, que agora eu tô... Precisando me rearrumar. Boa. Aí, tá que agarrando nada. Aí, outro gordinho. Nossa, ainda tem tempo aqui que a gente não pegou... Caralho, me deu-lhe um fechadão, hein, pau no cu. Boa, boa, boa. Combo mantido. Tem uma erva aqui que eu acho que eu posso misturar, que eu tô de fuma vermelha. Tem uma aranha vindo. Pra matar ela. Ih, perdemos o combo. Ah, mano, não, mano. Acabou minha munição de Magnum. Foi por isso que a gente perdeu o combo, velho. Boa. Matou, boa. Boa. Vamos aí, velho. Preciso dar reload. Acabou bala de Magnum, velho. Cara, eu vou lá pra dentro, ver se tem, velho. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Healing aqui, healing aqui. Aqui, peguei. Tem healing. Fica aí que eu vou usar. Fica perto de mim, velho. Volta, 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 volta. Tá longe. Voltei, voltei, voltei. Vai, 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 vai. Linda. Tá, vamos voltar, vamos voltar pro normal. Sem desespero. Munição que eu tô precisando. Ah, mas para de vir, você fala, mano. 40 pouquinho, hein. Não tem esse pacote não, afim, à toa. Caralho. Não para de vir, você fala, mano. Olha isso. Boa. Ele ia atacar dinamite em luz. Não caí. 28 de novo. Nossa, sumiu a munição de magro que tinha aqui, velho. Nossa, matei dor na cagada aqui. Não era granada, mano. Acabou o zumbi comigo. Mata aí, por favor. Obrigado. Matei. Eu vou lá pra dentro, eu vou lá pra dentro. Beleza. Fiz homem ali em cima ainda. Aqui é o mapa que a gente mais passa perto com combo, né? Sim, velho. Ah, veio o Cefalo, velho. Ah, veio o Cefalo. Tá variado. Acabou a minha munição de... De machinho. O gordinho comigo. É que é sério? Eu tô sem magno, velho. E sem 12. Que fudeu. Tá sem os dois? É, eu tô com um tiro de 12, pra ser honesto. E sem tiro de magno. Com 12 de metrã que eu... Ó, tem magno aqui comigo. Ah, eu me viro. Relaxa, relaxa. Beleza. Relaxa que eu me viro. Meu Deus. Vamos ver. Aqui vem de granada. Rende granada. Com lição de me tranca aqui dentro. Ah, eu tenho um pouquinho de munição de 12 aqui. Tá de boa. Vem ver quando eu peguei. Tem mais munição de 12 aqui. Ai, tomei um forradão. Eu nunca conusei tanta munição de me tranca. Ai, magno. Eu achei munição de magno, pessoal. Boa. O cara não tem munição, velho. Ui, tomei um crossbow no cu. Não é pra pegar munição. Porra. Não, só tô fazendo merda. Você, você não morreu? Não sei. Tem munição de me tranca por aí? Tem comigo, inclusive. Eu vou ter que ir por aí, velho. Aqui parece que acabou o zone. Aqui eu achei um. Eu tô ouvindo barata, velho. Ai, tomei um forradão. O cara se matou. Eu tô quase morto. Eu vou ter que usar um rim, velho. Minha munição, minha munição. Meteu, velho. Filho de uma puta! Como é que o tiro de 12 não pegou nesse gordinho? Vou tentar chegar aí, vou tentar chegar aí. Vai dar não, o gordinho vai me pegar. Tá desviando, tô chegando. Linda, garoto. Como é que o meu tiro não pegou nesse gordinho, velho? Ah, vou te dar munição aqui, vem cá. Só do seu lado. Valeu. Ué! Acabou o zumbi. Meu jogo deu uma travada, mano. Deu um alt-tab do nada. Pois. Bom, tá valendo. Perdemos o combo, mas não perdemos a partida ainda, né? Uhum. Tudo lá fora? Acabou. Boa. Era o último aqui que eu matei. Ah, caralho. Que estresse, velho. Eu passei a perder munição nessa, velho. Meu Deus. Foi apertadinho, né, velho? Mas, bom, fizemos o SS, matamos todos os zumbis. 70 de combo, eu nem vi que tinha sido tão alto, velho. Sim, 70. Caralho, eu achei que tinha sido 30 e pouco, maluco. Ha, ha, ha. Tchau.